Boa noite, começa agora o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste segundo turno. Com este encontro, a Band reforça mais uma vez sua tradição de estimular a discussão de propostas e ideias dos futuros governantes. Hoje, frente a frente dos nossos estúdios, estão a candidata Marta Suplicy, do PT, e o candidato Gilberto Kassab, do DEM. Na plateia, convidados dos partidos, autoridades e jornalistas. Vamos ver agora como será este primeiro bloco. A audiência será respondida pelos dois candidatos em ordem já definida por sorteio. O tempo para a resposta é de dois minutos. Na sequência, candidato pergunta para candidato. Um minuto para a pergunta, dois minutos para a resposta, réplica e tréplica de um minuto cada. Vamos agora à pergunta. Antes, eu vou lembrar que em caso de ofensa moral ou pessoal, pode ser concedido direito de resposta a critério de uma comissão formada, especialmente para esse fim. A pergunta a que eu me referi, escolhida a partir de sugestões dos leitores do jornal Metro, é a seguinte. Em caso de vitória nesta eleição, o senhor ou a senhora se compromete a cumprir integralmente o seu mandato, por ordem de sorteio, a candidata Marta Suplicy é a primeira a responder. Boa noite, Boris. Boa noite, espectador que está em casa. Boa noite ao candidato Kassab. E eu quero dizer a vocês que me comprometo. Essa é uma pergunta que tem me sido colocada, reiterada às vezes. E eu digo, eu estava de ministra do turismo e não estava pensando voltar a ser candidata. Foi uma decisão difícil na medida em que estava fazendo muito como ministra do turismo e achando que tinha uma possibilidade de continuar uma colaboração para melhoria de uma área tão importante no Brasil que gera tanto emprego. mas colocada a decisão, eu avaliei que quase que abri a página de novo e falei, bom, eu vou, eu vou, mas eu vou, mas não quero ficar quatro anos, vocês entendam bem. Eu vou e quero fazer um governo tão bom que eu possa me permitir ficar oito anos. E é isso que eu espero. Eu espero ganhar a eleição, espero ter a possibilidade de arrumar o trânsito dessa cidade, que eu peguei caótico e arrumei, fazer mais corredores para fazer fluir esse trânsito e o transporte, construir metrô, fazer a rede CEL na cidade toda, construir mais 20 CELs, ajudar a qualificação do professor para que ele fique também só num lugar dando aula. e na saúde poder finalmente trazer para a cidade, que está esperando há tanto tempo, os exames médicos de especialidade e os exames médicos de imagem. Também na segurança, voltar a ter mais guardas municipais nessa cidade e poder melhorar a qualidade de vida. E pensar grande, porque a nossa cidade é uma cidade que tem que ter propostas inovadoras, ou usadas, muito semelhante ao que eu já fiz na outra gestão. No sentido de pensar o futuro, planejar o futuro da maior cidade brasileira. Candidato Kassad. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Boris. Boa noite, candidata Marta. Uma satisfação participar mais uma vez de um debate. E agora no segundo turno, para que o eleitor possa definitivamente resolver em que candidato vai votar para identificar aquele responsável para fazer a gestão da cidade de São Paulo. Ficarei os quatro anos, posso tranquilamente assumir esse compromisso. Assumi a cidade de São Paulo no lugar do então prefeito Júlio de Serra, que fez, em um ano e três meses de gestão, uma administração muito firme, muito competente e deixou as linhas mestras para que eu pudesse dar continuidade ao seu trabalho. Tinha um plano de governo do qual eu fui solidário, do qual eu me comprometi com a cidade de São Paulo a dar sequência. Dei sequência a esse plano de governo e hoje a cidade de São Paulo apresenta enormes avanços. Avanços na qualidade do ensino, avanços na qualidade da saúde pública, avanços no combate à poluição, investimentos expressivos graças à boa saúde financeira da prefeitura, que foi reconquistada, nos possibilitaram, inclusive, fazer investimentos que a cidade nunca tinha experimentado antes. Em primeiro lugar, na saúde. A ex-prefeita, no seu último ano de governo, investiu um bilhão e meio de reais da saúde. Nós estamos investindo, já nesse ano de 2008, três bilhões e duzentos bilhões de reais. E o ano que vem, no orçamento já encaminhado para a Câmara, estaremos investindo 20% do orçamento. A lei nos obriga a investir 15%. Em relação à melhoria da qualidade do ensino, todos sabem os avanços que aconteceram. Mas, porém, posso dizer a vocês, tenho consciência de que os problemas ainda não foram todos resolvidos. A cidade tem imensos desafios pela frente. E é, portanto, essa razão que me proponho a continuar na prefeitura, para dar sequência às nossas ações, junto com a excelente equipe que tenho, para que possamos, durante quatro anos, concluir esses projetos que vão, inquestionavelmente, melhorar a qualidade de vida de São Paulo. E agora, candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar é o candidato Gilberto Cassado. Um minuto para a pergunta, dois minutos para a resposta de Dona Marta Suplicy. Réplica em um minuto, tréplica em um minuto. Candidata Marta, na nossa gestão, demos sequência a um projeto, a um programa de recapiamento e pavimentação, que nunca tinha acontecido na cidade antes. Triplicamos o volume pavimentado na cidade de São Paulo, quadruplicamos o que foi recapiado, cuidamos melhor da cidade, e, evidentemente, isso trouxe uma série de benefícios, principalmente para a população mais humilde da cidade de São Paulo. A pergunta que lhe faço é, por que na sua gestão as áreas pavimentadas foram tão insignificantes? Por que foi tão pouco pavimentado na sua gestão? Bom, primeiro eu quero começar que não foi tão pouco. Haja visto a maneira que eu recebi a cidade, e do jeito que você participou na gestão da cidade. Que a gente não pode esquecer que Cassab era secretário de Planejamento de Pita nos dois primeiros anos, e ajudou a planejar a cidade, acabou com a cidade, eu recebi a cidade, um caos, como vocês todos lembram, um caos financeiro, um caos no transporte, um caos na saúde, que tinha o paz, um caos em todas as direções. Então, eu comecei a reconstruir a cidade. E, quando se falava governo da reconstrução, candidato, não estava falando uma palavra, eu estava falando de verdade. Eu tive que começar do nada. Até as subprefeituras, você chegava, não tinha móvel, as pessoas não tinham motivação. Eu informatizei todas as subprefeituras, criei 31 organizadas. As pessoas podem agora lidar com a internet lá. Reorganizei toda a cidade. E asfaltei muito. Acho o asfalto uma coisa muito importante para a população. Porque, no asfalto, você tem a pessoa não precisando mais andar na lama, andar de madrugada naquela situação. Quando chove, é muito duro. Então, eu tive isso como uma prioridade. Mas, também tive que dar conta de tudo. Aliás, eu fiz na nossa gestão nove piscinões. Sete que eu dei o terreno e construí. Dois que eu dei o terreno e o Estado construiu. E foi tendo que reorganizar a cidade inteira. Eu me sinto muito confortável com a sua pergunta. E, principalmente, que agora eu estou lembrando. Sabe o que mais eu fiz na periferia? E que, por isso, me faz ter essa votação tão forte? É alguma coisa que você está fazendo muito nos jardins. Porque eu vejo em cada quarteirão do jardim tem uma pracinha nova. Eu fiz pracinha na periferia. Você que está em casa deve lembrar a pracinha que eu fiz na sua região. Eram regiões onde não tinha nada. As pessoas iam para o bar se queriam ter algum contato. Os talescentros também ajudaram. Assim, para a juventude também. Mas, a gente fez muita coisa. E eu espero poder, com 10 bilhões a mais, fazer muito mais. A população da periferia vai ter dificuldade de identificar as pracinhas da ex-prefeita. Mas, eu poderia dizer e lembrar aqui a ex-prefeita que ela sempre recorre à administração do seu antecessor, Celso Pita, para citar a dificuldade do seu governo. A situação difícil que ela encontrou na cidade de São Paulo, nós encontramos dificuldades em dobro. Pela situação que encontramos filas de credores, 2 bilhões de dívidas na cidade de São Paulo. E basta relembrarmos como era a cidade há 4 anos atrás. Mas, para não desviar do assunto, até porque você não respondeu a pergunta, e eu só queria lembrar que a nossa usina de asfalto hoje produz 2 mil toneladas por dia de asfalto, na sua época produzia 100 toneladas? Eu queria lhe perguntar, você sempre disse que foi de um governo voltado para os pobres. E você cobrava essa pouca pavimentação que fez, com a PPUC. Você vai continuar com a taxa de asfalto?